Se essa luta fosse minha, eu mandava lá com o filho do mar Se essa luta fosse minha, eu mandava lá com o filho do mar Mas essa luta é nossa, essa luta é nossa Vai matando, porra em caralho Versos abricotos que sangue inocente tentou fechar O centro ficou vermelho na tarde passada Ganhei cinzentos, ganhei por todas as direções E se me bater, bata com força, porque eu não vou me calar Não vou me calar, não vou me calar E não tem fim, nunca vai ter O bem se faz e nunca deixa de se fazer Maria, não desista agora Eu amo você Sabote, 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 sabote Sabote, 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 sabote Eu amo você